Essa é uma homenagem ao meu tio Adelino Nascimento Sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Fui eu por te entregar meu coração E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já nem sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça o meu destino É viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Fui eu por te entregar meu coração E por isso meu amor pode seguir A tua estrada e por favor me deixe aqui Eu já nem sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis E essa vai para o meu empresário Bruto Dantas De Elvis Nascimento na pegada tua rocha Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazendo no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventuras onde ela passou E eu sem nenhum preconceito com amor E eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei Vou embora dessa casa Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O teu pão e tua casa O teu pão e tua casa Foi que eu criei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase ao dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase ao dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partir Essa vai pra toda galera apaixonada de São Luís do Maranhão Elves Nascimento Não suporto mais essa vontade De te ver Estou sozinho querendo ter você Já não aguento tanta solitão Vem, quero te amar, quero te dar milhões de beijos É só você que mata os meus desejos E faz feliz o meu coração Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos E sem você não sei quem eu sou E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos E sem você não sei quem eu sou E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você Quem ama de verdade não maltrata É um desnascimento cheio de paixão Quem ama não mata Mas sem querer você está me matando E mesmo assim continuo te amando E você não está nem aí Meu amor, você diz para mim que me ama Ficar com um e com outro na cama Nem sequer você pensa em mim Pra falar a verdade Pra falar a verdade O amor sincero é o meu E você diz para mim que me ama Eu estou morrendo apaixonado E a culpada Isso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou me enlouquecer Elvis, mais um e com outro na pegada Na pegada da rocha Pra falar a verdade O amor sincero é o meu O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Eu que sempre só quis Eu que sempre quis o seu bem E de dar tanto amor Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada Isso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou me enlouquecer E desse jeito sei que vou me enlouquecer Aquelas emoções tão lindas da minha cabeça Hoje me tira o sentido Só penso em você Lembro aquele amor da noite em que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer A sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você Elvis Dice Neto, cheio de paixão Oh, saudade! A sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você É um desnascimento ao vivo pra você Na pegada do arrocha Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso na verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar um beijo à boca Quando o sol amanecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso na verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar um beijo à boca Quando o sol amanhecer Deixa essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu quero dedicar esse sucesso pra toda a galera apaixonada do meu Brasil Norte, Nordeste, coisa e tal Que curte Elvis Nascimento, volume 2 Nada Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sei Que outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Você Pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sem você já não dá mais Te esquecer não sou capaz Amor, é tanta falta que me faz Não suporto a solidão Que invadiu meu coração Amor, eu chorei desilusão Agora eu vou procurar um novo amor Agora eu vou esquecer o que passou Só lembranças que restou Eu te dei carinho e flor E você não deu valor Amor, o que passou não volta mais Vou seguir até o fim Foi você quem quis assim Amor, pena que ficou pra trás Agora eu vou procurar um novo amor Agora eu vou esquecer o que passou Só lembranças que restou Oh, 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 oh Agora eu vou esquecer o que passou Só lembranças que restou Meu bem querer, por que me deixou? Por que foi embora? Meu bem querer, sem o teu amor A saudade me devora Tanto tempo longe de você Só restaram os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Que foi para o Havaí Ou pra outro horizonte E esqueceu de mim Volta pra mim, meu bem querer Pois eu não vivo sem você Você é o meu abrigo És meu céu, meu paraíso O meu mundo de prazer Tanto tempo longe de você Só restaram os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Que foi para o Havaí Ou pra outro horizonte E esqueceu de mim Volta pra mim, meu bem querer Pois eu não vivo sem você Você é o meu abrigo És meu céu, meu paraíso O meu mundo de prazer Você é o meu abrigo És meu céu, meu paraíso O meu mundo de prazer Você é o meu abrigo És meu céu, meu paraíso O meu mundo de prazer 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 É paixão demais, meu Deus do céu Nossa Senhora O meu mundo de prazer O meu mundo de prazer Porque hoje Porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da prazer O meu mundo de 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 prazer Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho E minha cidade natal, Maracassumé Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem dar mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E o olhar inquieto vacila em qualquer direção O teu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais E de mês é hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes No instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é Está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é Está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Se embora na pegada do Arrocha É o desnascimento pra você Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charlinho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É, quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, vou pra você Melhor pra mim E amanhã quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez 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 É, quando se ama a gente finge que não vê É, quando se ama a gente finge que não vê Você Melhor assim, vou pra você Melhor assim, vou pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Elvis, nascimento Na pegada do arrocha Eu não esqueço Da primeira vez Que eu te vi Olhei nos teus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe Apaixonado Num reino encantado Com você princesa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos teus braços Ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Que não vai terminar E entre flores E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu Ser o seu príncipe Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar O meu mundo Meu nome Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Gato num tapete Preguiçoso Esperando leite quente E você tão sorridente Acostumou tomar Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceito Eu fico feito gato Esperando leite Apago a luz E não consigo adormecer Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Por que vai tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Quem disse que esqueci Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Por que vai tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri Foi esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Esperando leite Eu fico feito gato Apago a luz E não consigo adormecer Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Por que vai tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Pode apostar Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Por que vai tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Pode apostar Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Por que vai tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Ei, saudade Elvis, nascimento Pra você Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Pensando bem Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é Pois é tão triste esconder Um sentimento Tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Eu pudesse te amar Eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais 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 Quando a gente ama E não há correspondido O coração no peito reclama A alma chora Dessa paixão insana Fico a imaginar Se quem ama vai me amar Eu sinto o vazio Que é tão grande O meu coração Tá sangrando O tempo passou O mundo mudou E nada se fez Eu aqui estou A vida vai A vida vai Não tenho paz E o meu sofrer É tirano A vida vai A vida vem Não tenho paz E o meu sofrer É tirano Fico a imaginar Se quem ama Se quem ama vai me amar Eu sinto o vazio Que é tão grande O meu coração O meu coração Tá sangrando O tempo passou O mundo mudou E nada se fez Eu aqui estou Eu sinto o vazio A vida vai Eu sinto o vazio A vida vai A vida vai A vida vai A vida vem Não tenho paz Eu sinto o vazio Eu sinto o vazio Meu tio querido Adelino Nascimento O saudoso Rei do Branco Você é tudo o passado Que não esqueço jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonado por ela Livre de casamento Colocou seus lábios nos meus De um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Nas loucuras que me faz Este meu coração É um coração batido É um coração batido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar De um susto Está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Esse coração me explora Ainda vai me cuidar Ainda vai me cuidar Este meu coração É um coração batido Está sempre arrependido Nas loucuras que me faz Este meu coração É um coração batido Está sempre arrependido Nas loucuras que me faz Este meu coração É um coração batido Está sempre arrependido Nas loucuras que me faz E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E toca Mesmo nos braços de outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E um lar que foi seu Então vai chorar de saudade Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Fere o meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Fere o meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Fere o meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir O que ela recorda triste De um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade essa música Fere o meu coração Mas na verdade essa música Fere o meu coração É um desnascimento ao vivo pra você No clima da paixão Já amanheceu E eu passei a noite inteira na rua Louco de saudade sua Na mais negra solidão Amigo garçom Nem me pergunte por que estou chorando É esse amor que está me matando É a dor de uma paixão Garçom Aquela música e cerveja na mesa Não se preocupe com a despesa Eu tenho dinheiro pra pagar Garçom Se por acaso eu cair no chão A minha companheira é a solidão Um homem perdido dorme em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse par Não se preocupe com a despesa Eu tenho dinheiro pra pagar Garçom Se por acaso eu cair no chão A minha companheira é a solidão Um homem perdido dorme em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse par Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse par Se ela não voltar Eu sei que vou morrer Na mesa desse par Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse par Mandar um abraço aos irmãos Edésio Nascimento e Ney Nascimento Um abraço, seu sobrinho Elves Nascimento Preciso refazer Preciso refazer a minha vida Preciso encontrar uma saída E tirar você de mim Preciso te esquecer completamente Te deletar de vez da minha mente Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer assim Você foi a culpada de tudo Me tornei nesse ébrio vagabundo É por isso que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que faço Sem os teus abraços Sem os teus carinhos Você me deixou sozinho Porque me deixou sozinho Para esse castigo Esse amor bandido Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Você foi a culpada de tudo Me tornei nesse ébrio vagabundo É por isso que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que faço Sem os teus abraços Sem os teus carinhos Você me deixou sozinho Porque me deixou sozinho Para esse castigo Esse amor bandido Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Não sei o que faço Sem os teus abraços Sem os teus carinhos Você me deixou sozinho Porque me deixou sozinho Para esse castigo Esse amor bandido Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Continuo te amando Continuo te amando Valeu Encontrar você Te conhecer E ficar contigo Valeu Valeu Os momentos que passamos E juntos vivemos Um grande amor Mas você Me abandonou Por um falso amor E foi embora Foi embora Foi embora E nem sequer pensou Nesse homem Que te ama De verdade De verdade Pai Pode seguir o seu caminho Que eu vou ficar sozinho Que eu vou ficar sozinho Lamentando a minha dor Vai Vai Que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui Valeu O quanto durou Valeu Valeu Encontrar você Te conhecer E ficar contigo E ficar contigo Valeu Os momentos que passamos E juntos vivemos Um grande amor Mas você Me abandonou Por um falso amor E foi embora Foi embora Foi embora E nem sequer pensou Nesse homem Que te ama De verdade Vai Pode seguir o seu caminho Que eu vou ficar sozinho Lamentando a minha dor Vai Que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui E esquecer o que passou Vai Pode seguir o seu caminho Que eu vou ficar sozinho Lamentando a minha dor Vai Que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui Valeu O quanto durou Valeu O quanto durou Valeu Valeu O quanto durou Ai O quanto durou Eu só vou ficar sozinho E eu só vou ficar sozinho importantes Ai Que eu ! ado Eu não posso axe